Só o que te pertence é a vingança. A mão do homem é inútil pra você. Sem dúvida não depende mais de mim recuperar o passado. O perdido... Perdido está. O arruinado não se levantará mais. Mas alguma coisa ficou para nos purificarmos da ofensa que nos fizeram. E curar a obra infeliz da desordem. Exige uma vítima. Uma vítima que apareça perante toda a humanidade. Sem obedecer, majestade. E eu mesmo sou essa vítima. Eu mesmo sofrerei a morte por ela. Já vai! A hora que é agradável surpresa, Vitória. Entre, por favor. Sou infeliz. Não me toque novamente, o arruinado. O que? O que? Você vai me bater ou vai pegar a sua arma, já que é tão covarde? O que nós fizemos pra você, Guilherme? O que nós fizemos pra você pra que nos prejudique tanto? Oswaldo tem culpa de tudo isso que está acontecendo. O Oswaldo roubou o amor da minha vida e vai pagar muito caro por isso. Isso é um cúmulo. É incrível que depois de tantos anos não tenha conseguido esquecer a Leonela. Você sabe a história? Claro. O Oswaldo me contou na nossa lua de mel. Entre nós dois não há segredos. Não. Tem muito mais segredos do que você imagina. E a linda foi apenas um deles. Não. Não há mais segredos. Não vou acreditar nas suas palavras. Eu só vim te avisar uma coisa. Deixa em paz o meu neto e o meu filho. Mas seu neto, seu neto, por favor. Esse menino é... Sim, esse menino é meu neto. Nós já decidimos. E não se atreva a contar a verdade pro Max. Não me provoque, Guilherme. Porque ainda não sabe do que eu sou capaz. Eu sou mãe. E uma mãe é capaz de tudo pra defender seu filho. Ah, é? Não me diga. Vai dizer que seria capaz de matar? Sim. Sim, claro que sim. Pra salvar meus filhos, sou capaz de tudo. É o que vamos ver. Então não prometo ficar calado. Prejudicar o Max seria minha melhor vingança, não é? Muito cuidado, Guilherme. Ainda não sabe quem é Vitória Sandoval. Se afaste da minha família e nos deixe em paz. Não entendo como uma mulher como você pode se apaixonar por um ser tão fraco como Oswaldo. Você deveria ter um homem como eu ao seu lado. Os homens como você nunca vão encontrar uma mulher como eu. Os homens desprezíveis como você têm o que merecem. São desprezados. Foi por isso que a Leonela te abandonou. A queda de Oswaldo está por vir. Só falta o Max. O Max será o mais prejudicado nisso tudo. Oswaldo vai se arrepender pro resto da vida por ter me roubado o que mais amava. A Leonela. Este bebelinho que nasceu de dia quer ser levado pra ver sua tia. O que está acontecendo lá fora? 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 Toda em seus olhos, toda contigo Te pido com o amor que lembre-se Que juraste não perderme Prometimos que não acabaria jamais Que amanhã é para sempre Agora que crujen as patas de la mecedora E há nieve no televisor Agora que chove na sala e se apaga As velas de um céu que me iluminou Agora que hallamos o tempo Podemos mirarnos detrás do rencor Agora te ensino de onde vengo E as peças rotas do motor Vengo do aire Que te secaba a ti a piel, meu amor Eu sou a casa Donde te encontraste a ele Não me compares Más que a terra de um pincel por ti E perdoname Que eu não me pareço a ele Eu sou o igual, nem tu e minha suerte Eu sou o igual, nem tu e minha suerte PASIM EN zaman E se tivesse o naufragio de um sentimento Seria um velhão na isla de seus desejos De seus desejos Mas por dentro entende que não posso e às vezes me perdo Quando me enamoro, às vezes desespero Quando me enamoro, quando menos, menos, pero me enamoro Se detiene o tempo, me vem o alma ao corpo Sonrio quando me enamoro Uh 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 Obrigado.